Fala aí, rapaziada, beleza? Tô aqui de volta aqui no Arma 3 Com minha profissão aí de traficante, né? Tô indo lá aqui, ó No campo de copo, colher Olha quanto eu tenho na conta 86.000 e 4.000 no banco Então deixa eu adiantar aqui Vocês vêm aqui, ó, no mapa Prontação de copo, que é bem perto do posto da polícia, ó, galera Cadê? Tem um posto policial por aqui Tô a 18 quilômetros de lá Muito longe, a cidade contava Tava 23 quilômetros Então vamos meter o pé Não sei se eu vou ter que pegar o antalho Acho que eu vou ter que pegar o antalho Talvez não Então quando eu estiver perto Eu volto à gravação Voltando a gravar aqui Estou na estrada de terra Estou a 17 quilômetros agora Já, já eu volto Então galera Está a 7 quilômetros aqui A viagem está sendo longa E o servidor está de noite Então eu quero mostrar esse trabalho meu Do traficante com vocês Desde da plantação Ao processamento E a venda Para o traficante No outro vídeo eu não pude Que eu fui preso lá pela polícia Como eu mostrei lá Primeiro dia traficante Primeiro vídeo Então está anoitecendo Como eu falei Eu antecipei aqui A compra da Night Vision Ainda bem Então Vamos lá Quando estiver lá perto Ou na plantação Eu continuo a gravação Vou ter a gravação aqui Galera, olha O helicóptero da polícia Já rondando por aqui Olha aqui Os helicópteros militares Já zanzando por aqui Eles vão pousar Para me interceptar Eu tenho que procurar saber Se é da polícia Ou se é de ladrão Oi Eu acho que Estão querendo me assaltar Não é policial Eu acho que não Porque não deram voz de prisão Deve ser assaltante Eu vou ter que me abrigar Em algum lugar Vou ter que acertar aqui O carro rápido Porque eu não sei Se é ladrão Galera Se me roubar Eu estou nem lado Bati aqui o carro Tomar aquele limão Pause Bora Bora com o certo rápido Vou procurar saber aqui Quem é Olá Vocês são o que? Policial ou o que que é? Deixa o carro aí Vou conversar Mas se identifique-se Eu estou gravando Eu quero conversar Eu estou saltando Eu estou de boa Estou tranquilo Só conversar Desce aí Meu nome é Castelo Eu sou youtuber E estou gravando Não sei se vocês Nunca viram falar Não estou discutado Desce aí Você não é soldado? Você está falando No direto Mas você está dentro do veículo Aí fica bugado Sua voz Mas o que é que você é? Desce aí Para a gente conversar Mas vocês são o que? É assaltante? Não é um assaltante Não Estou conversando Com vocês Desce aí Tranquilo Tranquilo Eu sou Deixa eu me apresentar Eu sou o Castela Games Do canal lá Castela Games E esse exato momento Já vai sair na gravação Já vai ser um conteúdo Bom aí Beleza Tranquilo Eu estou querendo só conversar Só para saber O que você está fazendo Estou mexendo com cocaína? Não Não Pode olhar aí Que não tem nada No carro Não estou tranquilo Você está fazendo o que Para essa área aqui? Eu estou Estou explorando o mapa Instalei o jogo ontem Depois Depois passa lá No meu canal Lá Castela Games FPS Beleza Tranquilo A gente está só querendo saber Porque a gente vai mexer Com cocaína agora Quero saber Quem é que está fazendo Também Entendeu? Mas você faz o seguinte Se você for fazer também Então se você encontrar Alguém Armado Aí na região Você manda mensagem No meu celular Então Fazendo favor Beleiro? Tá Como é que eu mando mensagem? É apertando o mapa Aqui? Como é? Não Você vai apertar Y Aperto Y Ali do lado tem celular Você vai clicar no celular Aí você vai escrever a mensagem Que você quer escrever lá em cima Você vai selecionar o nome do cara Ali embaixo Na lista E vai clicar em para Tipo aqui ó Vou mandar um oi Para você No caso No caso eu vou No caso eu vou mandar pra você Leo, né? Isso Meu nome é o Leo Aí você vai colocar o meu nome Vai escrever a mensagem Vai clicar lá em cima Do para Você clica no para lá A mensagem vem pra mim Ok Deixa eu fazer um teste aí Pra você ver Fazer um teste aqui Foi aí? Beleza, chegou Ah, valeu Ah, valeu Ah, valeu Tô tirando o print aqui também Depois passa lá A minha fanpage Minha fanpage também é Carcela Games E meu facebook é Carcela Games Me adiciona lá depois Tá, falou então Bom jogo Falou Olha aí Olha aí galera Fui interceptado aqui Pelos caras Não é policial Não é policial Eles estão indo pra lá Eles estão indo pra lá também Eles estão indo pra lá também De helicóptero Olha Então rapaziada Voltando aqui a gravar Cheguei aqui no Tô chegando aqui próximo ao campo de colheita da cocaína Ali está as árvorezinha Como eu tô de net visio Eu tenho que ter cuidado aqui Com as pedras Porque as pedras ficam meio invisíveis Pra não estragar o carro Estão desligando o motor Travando o carro Pra não ter E aí eu começo A colher Clicando com a bolinha do mouse Aqui O progresso como é Rapaziada Vamos lá Percorri Mais de 30 km Verdade Lá da cidade de Resfal Pra vir aqui Pra começar A ter algum dinheiro Vocês tem que encontrar No mapa Uma plantação de uva E eu aconselho de pêssego Que você ganha mais Aí vocês vão Na plantação de pêssego Começa a colher Colher E no mercado mais próximo Vocês começam a vender Daí vocês Passam de ficar zerado E começam a ganhar seu dinheiro Entendeu? Pronto Já colhi Deixa eu botar aqui Deixa eu botar aqui Na carreta do carro Deixa eu ver Bruta Então vou ter que passar O carro aqui Nove Nove Ah não É aqui Nove Aí ele vai passar Tá aqui loja Mas na verdade Ele vai passar Pra carreta do carro Agora vou colher Pra ficar na minha mochila Vou olhar lá Os erlots Pra não prestar atenção Vou esperar aqui Tirar uma print Servidor reiniciar agora Meio dia Pessoal Estou aqui jogando No Brasil No COG Brasil No servidor Vou olhar quantos slots Tem ali A carreta do carro Deixa eu ver aqui Acho que dá pra mais um pouco Pegar aqui mais nove Tá vazio Então eu tenho que botar quanto Deixa eu ver se cinco Se cinco dá Dois Não dá Então vai ser mesmo Uma na minha mão E outra No carro Uma carga bruta Na minha mão Uma carga bruta No carro Então vamos Pra onde agora Vamos pro processamento O mais perto É aqui Processamento A oito quilômetros Então Quando estiver perto Mesmo esquema Aqui é só Má Pelo mar Não dá Mesmo esquema Galera Deixa eu ver Aqui a NetVision Tá piscando Ah o dia Tá amanhecendo Tem gente que compra Barco Mas como eu não tenho Barco Então galera Quando eu estiver perto Lá do processamento Eu volto Deixa eu dar pause Aqui rapaziada Tô Chegando aqui no No ponto de processamento Da coca Ou seja Num rapaz aqui Que processa Vamos lá Chegamos Desligando o motor Olhando o movimento Aqui Vamos ver Processamento Da coca Tirei aqui Um sprint Processamento Aí galera Tô processando Então vai demorar Um pouco Quando tiver 100% 99% Eu volto Olhando aqui Ao redor Né Não tem nenhum Então quando terminar Eu volto Então galera Voltando Voltando a gravar Aqui Pronto Já processei Deixa eu ver Se dá pra eu pegar O que tá Dentro da carreta 10 Tipo mais Mais 3 Inventário Tá cheio Então vai ficar Refinado Aqui dentro Do meu inventário Então vamos agora Vendei Onde é que tem aqui O traficante Mais próximo Pra vender Aqui tem um Olha só Do lado Do outro lado Do mundo Mais perto Parece que só é Aquele ali mesmo Então não tem jeito Vai ser aqui mesmo E minha vida Vai ser Indo lá e cá Indo lá e cá Então vou marcar Aqui direitinho Então fica a 7km Né Daqui Então vamos lá Vamos lá Nessa batalha E rezando que não Tenha rebelde Pelo meio da pista Aí Assaltante E o pior de tudo Né Policiais 7km Então quando tiver Lá perto Galera Do Onde vem de lá Eu volto Com a gravação Aí galera Tô chegando Aqui próximo Do Traficante Tô conversando Ali com Um amigo Aí Quer dizer O pessoal Daqui Do servidor Que já tá Acompanhando Os vídeos Que eu tô fazendo Aqui do Arma 3 Né Olha ele aí Falando Mandando Mandando um abraço Aí pra eles Estunte Dá um salve Aí Mandando um salve Aí Estunte É nóis Valeu aí Por se inscrever No canal E acompanhar Esse vídeo Tô me aproximando Aqui Do Cara que eu vou vender Galera Então eu vou muito Tem que ir com calma Nessa hora Não sei porque tá dando Começou a dar uma estravadinha Mas eu acho que Tem cidades que eu chego Que fica assim Onde é a casa Do Do rapaz Aqui Ali está O Nosso amigo Né Sempre saindo E trancando O carro Aqui Com a letra U Deixa eu falar Aqui com o cabra Vamos vender 75 mil Galera 75 mil Rendeu Isso galera Vamos ver Meu inventário Aqui Tem os 132 mil Velho É arriscado Mas vale a pena Três Vou pegar aqui Mais três Deixa eu falar com ele Mais três Mais três aqui 15 mil Vale a pena Acho que eu vou comprar Essa propriedade Eu já posso comprar Uma propriedade Aliás não Uma propriedade Dessa aqui É 1500 Deixa eu ver Um milhão Deixa eu fazer O depósito Aqui desse Aqui não tem Banco não Não tem banco Aqui Ou com esse dinheiro Todo na mão Então deixa eu salvar Aqui meu Apertar o Y 147 mil Não tem um banco Aqui próximo Então Vamos cair fora Ah eu tenho que Comprar um caminhão Velho Depois eu vou comprar Um caminhão Deixa eu ver aqui Vou aqui na cidade Próxima aqui Que tem O mercado geral O mercado geral Deposita também Dinheiro Vou ficar só Com 80 mil Na mão Então é isso galera Essa aí Minha vida 75 mil Eu vou aqui Na cidade mais próxima Vou ver se tem Um banco Para eu depositar Vou ficar só Com 80 mil Na mão Já basta Então valeu Então valeu Rapaziada Quem gostar do vídeo Dá um like Comenta Se não Se não é inscrito Se inscreve no canal Mandando mais um salve De novo Para os rebeldes Que me liberou Logo no começo Do vídeo Olha ali Acho que É uma garagem Ali Deixa eu ver Então é isso galera Deixa eu ver se é uma garagem Aqui Ou se é uma piscina Não sei Eu tenho que comprar Uma propriedade Aqui Nessas áreas Aqui Que Eu tenho que tirar Licença de casa Pra comprar Uma casa Aqui Tem que ter licença Então falou pessoal Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau